Tempo de DJ GL, mané, executando todo mundo, executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria, GL tá aí, faixa preta da putaria É o canal hit do baile, tá mandando ela o avançado Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, senta aqui Catuca, 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 catuca Ovo que é bocão, ovo que é peitinho, ovo que é bocão, ovo que é peitinho A parada é Red Bull Red Bull Red Bull Ovo que é bocão, ovo que é peitinho, ovo que é bocão, ovo que é peitinho Red Bull Cheio de piranha querendo me dar 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 É de bico É de bico Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho A parada é Red Bull Red Bull Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho Cheio de piranha querendo me dar Ovo que é peitinho Ovo que é peitinho Red Bull